RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre os receptores acoplados à proteína G, que também são conhecidos como GPCRs. Receptores acoplados à proteína G são encontrados apenas em eucariotas. Além disso, eles formam uma grande classe conhecida como receptores de membrana. Na verdade, os humanos têm mais de mil diferentes tipos de GPCRs conhecidos, e cada ligante é específico para uma função particular. Eles são receptores de membrana únicos, e eles são alvo de cerca de 50% de todos os medicamentos modernos. Na verdade, as coisas que se ligam variam de coisas como compostos sensíveis à luz, a odores, feromônios, hormônios e até neurotransmissores. GPCRs podem regular o sistema imunológico, o crescimento, o nosso olfato, o paladar, o nosso sistema visual, o nosso comportamento e até mesmo o nosso humor. E isso inclui coisas como serotonina e dopamina. Mesmo agora, muitas proteínas G e GPCRs ainda têm funções desconhecidas, e é um tópico bastante pesquisado. Na verdade, em 2012, um prêmio Nobel de Química foi para pesquisas em GPCRs. Mas, enfim, para começar, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos GPCRs, ok? É realmente impossível realizar uma discussão sobre como GPCRs funcionam sem ter uma compreensão do que eles se parecem. A característica mais importante dos GPCRs é que eles têm sete alfa-hélices transmembranar. Se pensarmos nisso como sendo nossa membrana celular, em que esse é o lado extracelular e esse é o lado intracelular, caso a gente tenha um GPCR, um receptor acoplado à proteína G, ele vai atravessar essa membrana sete vezes. Digamos que comece aqui, aí teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é uma das características mais importantes de um GPCR. Eles têm sete alfa-hélices transmembranar. Uma vez que isso é único e é uma característica estrutural interessante, frequentemente chamaremos GPCRs de sete receptores transmembranar. Apenas para deixar as coisas bem marcadas, eu vou colocar aqui que esse é o nosso GPCR, ok? Como o nome indica, GPCR pode interagir com as proteínas G. Eles podem se acoplar à proteína G. Agora, também é importante conversar um pouco sobre a estrutura das proteínas G. Proteínas G, em geral, são proteínas especializadas que têm habilidade para ligar GTP e GDP. Em outras palavras, elas são capazes para ligar trifosfato de guanosina e difosfato de guanosina, daí o nome proteína G. Agora, algumas proteínas G são pequenas proteínas com uma única subunidade. No entanto, quando falamos sobre GPCRs, todas as proteínas G que associamos a GPCRs são heterotriméricos. Isso significa que eles têm três subunidades diferentes, três seções. A primeira subunidade ou seção dessa proteína chamamos de subunidade alfa, a segunda chamamos de beta e a terceira chamamos de gama. Todas as três subunidades alfa, beta e gama juntas formam a nossa proteína G. Você vai notar que eu desenhei as subunidades alfa e gama com uma pequena cauda, pequenas caudas que estão em nossa membrana celular. Devido ao fato dessas subunidades alfa e gama estarem ligadas à membrana celular, nós as chamamos de âncoras lipídicas. Agora, a última coisa a fazer aqui é desenhar o nosso PIB ou GTP. Como nos lembramos, o fato importante sobre uma proteína G é porque ela liga o GTP ou PIB. No momento, essa proteína está inativa e assim vincula o PIB, que é o difosfato de guanosina. Esse PIB se liga à subunidade alfa. Quando essa proteína é ativada, e já vamos conversar sobre o que vai acontecer daqui a pouco, ela vai ligar o GTP. Agora que tiramos a nossa imagem real de nossa proteína G, vamos falar um pouco sobre como nossa sinalização realmente acontece. Esse é o ponto principal dos receptores de membrana. Afinal, eles respondem a moléculas de sinalização, a ligantes, e também respondem ao meio ambiente. Como mencionamos antes, receptores acoplados à proteína G podem interagir com uma grande variedade de moléculas na superfície externa das células. Cada receptor se liga geralmente a uma ou algumas moléculas muito específicas, como se a gente tivesse uma espécie de fechadura que só pode ser encaixada com uma determinada chave. Se a gente considerar que a nossa molécula de sinalização é um círculo como esse aqui, a forma que deve se ligar ao GPCR deve ser complementar. Quando essa molécula sinalizadora verde se liga ao nosso GPCR, o nosso GPCR vai sofrer o que chamamos de uma mudança conformacional. A sua forma nesse GPCR vai mudar, algo que vai, por sua vez, desencadear uma cadeia complexa de eventos que acabará por influenciar funções celulares diferentes. Como mencionamos, o nosso primeiro passo aqui é, claro, o ligante, a molécula de sinalização que tem que se ligar ao nosso GPCR. Uma vez que esse ligante se liga, o nosso GPCR vai sofrer uma mudança conformacional. Vamos redesenhar o nosso GPCR. Novamente teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossas 7 alfa hélices. Agora é um pouco mais difícil de desenhar uma mudança conformacional, mas a proteína vai realmente parecer completamente diferente. Aqui, por causa dessa ligação, vamos ter uma mudança conformacional. A conformação da proteína de um GPCR será alterada. É legal a gente escrever aqui esses passos, não é? Vamos escrever os dois primeiros passos aqui bem rápidos. Primeiro passo, temos o ligante se ligando ao nosso GPCR. Aí, o segundo passo, ou etapa 2, nós falamos que passamos por uma mudança conformacional. Então, nosso GPCR passa por uma mudança conformacional. O que acontece a seguir é que, devido a essa mudança conformacional, a nossa subunidade alfa, que eu vou desenhar aqui, vai trocar esse PIB pelo GTP. Vamos colocar aqui a etapa 3, então. Nossa subunidade alfa troca PIB por GTP, ou seja, a molécula é trocada. Em vez de PIB, temos GTP. Agora, pelo fato de termos GTP ligado a essa subunidade alfa, a nossa subunidade alfa vai se dissociar e se afastar da nossa subunidade beta e gama. Assim, ficaremos com essas duas seções diferentes. Aqui, nossa subunidade alfa e aqui nosso dímero beta-gama. Esses dois juntos vão realmente encontrar uma proteína na membrana, e aí vai alterar e regular a função dessa proteína. Poderíamos ter outra proteína, por exemplo, aqui, que a subunidade alfa a encontrará, e aí vai regular a sua função. Etapa 4. Nossa subunidade alfa se dissocia e regula as proteínas alvo. Agora, durante a etapa, algumas coisas que eu quero observar. O primeiro é que tanto a subunidade alfa quanto o dímero beta-gama podem interagir com outras proteínas para retransmitir mensagens. Vamos nos concentrar na subunidade alfa, porque tende a ser a mais comum. No entanto, as subunidades beta-gama ainda podem regular as funções de outras proteínas. As proteínas alvo podem ser enzimas que produzem segundos mensageiros, que vamos conversar já já, ou também canais iônicos, que também permitem que íons sejam segundos mensageiros. Como mencionamos, as proteínas g são incrivelmente diversas. Algumas proteínas g podem estimular a atividade, enquanto outras também podem inibir. Agora, o passo 5. Uma vez que essa subunidade alfa ativa uma proteína alvo, essa proteína alvo pode então retransmitir um sinal. Contanto que esse ligante esteja ligado ao GPCR, enquanto a subunidade alfa se dissocia, procura por uma proteína e regula aquela proteína alvo, causando toda uma cadeia de eventos que podem acontecer repetidamente enquanto esse ligante estiver ligado. Agora, como podemos realmente fazer essa coisa voltar ao normal? Bem, a etapa 6 é que o nosso GTP é hidrolisado em PIB. Nosso GTP perde um fosfato na hidrólise e se torna PIB. Assim que isso acontecer, tudo volta ao normal e o ligante vai sair. e tudo vai voltar a ficar do jeito que era e pronto para combinar com outro ligante no futuro. Isso geralmente acontece por conta própria. Eventualmente, o GTP será hidrolisado e se tornar PIB, embora o nosso corpo realmente tenha algumas maneiras de regular isso. Uma forma comum de realizar o processo são as proteínas RGS, que é a regulamentação de sinalização de proteína G. e isso pode acelerar a etapa. Agora que a gente já conheceu todos os passos aqui, vamos falar sobre um exemplo. Um exemplo muito comum de função GPCR em nossa célula envolve epinefrina ou adrenalina. Essa é a nossa resposta de luta ou fuga. Vamos fingir que esse ligante verde, essa molécula de sinalização verde, é a epinefrina. E vamos fingir que nosso GPCR é o nosso receptor adrenérgico. Uma vez que essa epinefrina se liga ao nosso receptor adrenérgico, ou nosso GPCR em nosso corpo se liga à epinefrina, esse receptor adrenérgico sofrerá uma mudança conformacional. Vai trocar esse PIB nessa subunidade α para GTP, e essa subunidade α agora vai procurar essa outra proteína e regular a sua função. A proteína que ela vai procurar se chama adenilatociclase. Agora vamos ter adenilatociclase sendo ativada através do estímulo dessa subunidade α. O que o adenilatociclase vai fazer será necessário ATP, trifosfato de adenosina, e aí vai produzir CAMP, que é o monofosfato de adenosina cíclico. Isso vai levar 2 fosfato do nosso trifosfato, e aí o trifosfato vai se tornar um monofosfato. Assim que isso acontecer, nosso AMP cíclico aqui é o que chamamos de segundo mensageiro. O nosso sinal, ou epinefrina, vai através de todo esse processo, e o sinal é transmitido em outro sinal. O AMP cíclico, que agora está dentro da nossa célula, agora dirá a nossa célula para fazer outras coisas. Por exemplo, isso vai aumentar a nossa frequência cardíaca, também vai dilatar os nossos vasos sanguíneos do músculo esquelético. Lembre-se, estamos falando de luta e fuga, não é? Então, precisamos começar a correr ou a lutar. Os nossos músculos vão ter os seus vasos sanguíneos dilatados. Finalmente, todos esses processos vão exigir muita energia. Então, vamos ter aqui uma quebra de glicogênio em glicose. Agora, lembre-se que esse é o nosso maior grupo de receptores de membrana celular. É um processo bastante complicado. Então, vamos repassar isso aqui de novo. Nossa epinefrina vai se ligar ao nosso GPCR. Esse GPCR não muda sua forma e sofre uma mudança conformacional. Ele muda o PIB para GTP na subunidade alfa, o que faz com que a nossa subunidade alfa se dissocie para regular outra proteína. Essa proteína vai transformar ATP em AMP cíclico, que é o nosso segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro agora vai avisar ao nosso corpo para fazer outras coisas, como, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, dilatar os vasos sanguíneos e quebrar glicogênio em glicose. Agora, outros GPCRs em nosso corpo, os outros mil, vão fazer outras coisas, mas passam por um processo semelhante. Em resumo, GPCRs são uma família grande e diversa de receptores de superfície celular que respondem a muitos diferentes sinais externos. Servem para vincular a sinalização da molécula ou no nosso ligante aos nossos receptores GPCR e também na ativação da proteína G, que, então, aciona a produção de outros segundo os mensageiros. Usando essa sequência de eventos, GPCRs podem regular um alcance incrível das funções corporais, da sensação ao crescimento e até mesmo à resposta hormonal. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!